Eu sempre pude ver a luz do sol daqui O sul me engana quando brilhou pra mim Eu sempre pude ver dentro de ti Mãe, não quero ver você partir Não me deixe sozinho aqui Eu me apoio em você E sem você como eu posso sorrir Irmão, falta bela Eu não fui o escolhido pela marca na testa Mas vejo como é lindo Missão de ver treinar Decidi tentar Pois sei antes nunca ter pegado em uma espada Acabo vizendo o seu mestre Eu tenho tudo com essa espécie De repente tudo muda, mas não quero te apagar Cuidado com o escoridão, mas pra que você brilhar? Levarei a flauta comigo É um presente do meu irmão Por dias eu corro sozinho Sem rumo, vago até então Encontra você, junto a te viver Pois naquele dia demora em demais Sangue, mais sangue, mais sangue Demônios, vou expulgar Espero o sol nascer Se um deles me enfrentar Tão fácil amanhecer Assim sigo minha vida, eu concentro a respiração Ensino a disseminar Chama pedra, vento, perver Soma também Meu irmão tá chique Tô fora, mira no chuveiro Pelo menos você está bem Junto comigo segue Cria uma respiração sua Toda em mim hábito Só você respira como a lua Geno no ar Sentindo essa dor pura Remanando dessa criatura Eu estou nasci Somente pra te matar Será o rei demônio unir Responsável por causar Tanta dor Mas também nasce em ti Sete corações Mas não vai me impedir Queime até a morte Veja que eu sou mais forte Sinta medo do demônio Pergunte como é que foi Periga os entra Demônios temer Mas ao te ver fugir Diante desse escuro breu Eu deixei fugir Aquele que prometi O rei demônio unir Depois de tudo que eu vi Eu não falhei Com isso vou conviver O meu irmão Se torna um one Por quê? Pega meus brincos E dança mais Eu renuncio E sigo atrás Desci até os 25 Com a marca B.B.E. Com meu cabelo branco Algo bom quer dizer 85 anos E mais triste é te ver assim Eu sou um manirão E se torna um one Quero te libertar Idade chegou Falta não vai tocar Falta a partida A minha partida Que triste irmão Sua vida Se apaga o sol que você nunca ia tocar Hoje ele se põe Hoje ele se põe Eu me sinto O próprio sol Veja o céu azul em mim Eu me sinto O próprio sol Veja o céu Curta a partida Obrigado.